o meu banuque eu posto aqui sabe dando uma olhada aqui no chocolate né gente marrita um chocolate delicioso rapaz olha aqui tô numa casa aqui e só tem chocolate para todo lado aqui tem para você escolher rapaz sabe como é para escolher é o que tem aqui ó aqui dentro tem chocolate para todo lado rapaz olha cada qualidade olha isso aqui ó que coisa mais mais um preço para abrir da água na boca não tá muito caro não né gente aqui a qualidade aqui do chocolate não tá uns preços bons dá para levar rapaz mas nos três é desse jeito rapaz estou por aqui olha aqui sai da chocolate bonito olha só isso aqui ó esse aqui ó uns três dentro aqui rapaz não tem um filho aqui não vai levar a vizinha rapaz esse coleguinha do vídeo as amiguinhas crianças rapaz para se aliciar rapaz é tudo legal que eu tô debaixo de uma casa cheia de chocolate vocês estão por onde o pai não tá aqui agora tá escondido não sei aonde que ele se escondeu ele tá escondidinho eu tô por aqui eu tô só olhando aqui as qualidades só olhando como é que tá aqui a calvinha aqui ó olha aqui onde a gente eu tô aqui ó só tem chocolate por aqui ó aqui ó que maravilha que a gente ó ó tudo só tem chocolate aqui ó e eu vou ver se eu levo menos dois rapaz tu é doido aqui ó cara só de chocolate e eu comprou no meio e pai eu vou ver se eu pego ele de público ele tá por aqui aí gente tá ele tá escondido em algum lugar minha gente eu tenho que dizer aquele desmiolado desnaturado da afeição rapaz que fica me engabelando rapaz eu vou levar um desse aqui dá esse aqui bis eu quero bis não quero outro bis é mais gostoso que tem por aqui que eu sei que tem um chocolate delicioso rapaz que dá para o cabanho é aqui ó então as queira rapaz tem um chocolate da lata gostoso aqui ó esse aqui eu gosto é desse aqui eu vou levar esse aqui ó esse aqui eu vou levar esse aqui ó vou levar esse aqui esse aqui eu vou levar para mim comer eu vou mas eu vou comer na paz não vou nem mostrar o pai que eu só mostrar para ele ele vai querer tomar de mim vai comer que aquilo ali na gente não para ali na cria não aqui ó tô por aqui mesmo aqui ó aqui tem chocolate não é brincadeira não minha gente aqui tá gostoso rapaz só tem outras qualidades de chocolate por todos lá que você olha só dá chocolate para onde você vai é chocolate também vai para ali olha para cima olha olha páscoa olha feliz páscoa tudo feito com chocolate meu gente tudo é caracterizado com chocolate e eu fico aqui só me lambendo rapaz olha nas qualidades olhando os preços ver como é que está as coisas fica por aqui é desse jeito olha isso aqui ó meu deus olha só e o preço desse aqui olha o preço desse aqui gente olha esse aqui ó eita vou levar esse aqui também vou levar um desse aqui eu vou levar menos dois ou três desse aqui quero nem que sabe não vou olhar o preço não vou nem olhar para o preço vou olhar só por gostosura que ele é muito gostoso rapaz tô como por aqui vou ver se eu acho para ir por aqui eu sei que ele tá por aqui tá eu tenho certeza que ele tá por aqui olhando alguma coisa mas ali é ruim de achar rapaz aquele se esconde aquele ali se esconde mais do que tá tudo no buraco vai se esconde mais do que tá tudo no buraco aquele ali para a gente achar ele rapaz tem que ter pique de paciência rapaz ele não acha assim fácil não aquilo ali se esconde olha onde ele tá por aqui lá rapaz tô achando ele devagarzinho ali ó chega lá pra lá vem o baixadinho lá na frente rapaz mas é ruim de eu achar esse homem ele vem mais eu mas filha não sai na fita nem danada aqui lá chega lá abaixadinho todo qualidade tá todo na qualidade todo bonito ele mas rapaz o pai tá todo bonito olha rapaz vai todo faceiro todo na elegância todo só sai e eu agarrei aqui rapaz eu me agarrei aqui com esse chocolate que só Deus importa que eu não comei eu vou comer chocolate sozinha não dó a ninguém rapaz quem olhar eu digo fica com sonhão que eu não vou dar tu é doido rapaz aqui ó saí do chocolate e para perto da abóbora tô por aqui olha aqui cheguei mais perto do chocolate aqui ó a gente onde eu chego só tem chocolate tão tudo me chamando me convidando para comer tem jeito não o jeito eu levar mesmo é o jeito eu levar ou eu levo eles vão correr atrás de mim até chegar a páscoa e o preço tá bom o preço tá aqui tá em alta qualidade olha olha esse aqui olha e o preço tá bom rapaz dá pra levar menos uns 10 e deixa aqui rapaz uns 10 eita tem de quinta 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 jatinha eita lasqueira esses são bons olha olha o tanto que eu vou levando aqui gente olha aqui ó tá pensando que eu tô com brincadeira aqui as qualidades vou levar aquilo aqui vou levar vou levar já tá dentro da cesta aqui não quero nem saber Já tá dentro da cesta Não quero nem saber, tô dentro, tô nem aí Vou levar, minha gente Vem pra cá, vem comer chocolate aqui Vem buscar aqui, tô no meio de chocolate Não sei nem o que é que eu faço É pôr pra lá, pôr pra cá, menino pra lá, menino pra cá Menino fora atrás da mãe querendo chocolate A mãe não quer dar E esse aqui é o tamanho desse aqui Esse aqui é caprichado Esse aqui é bonito, gostoso, delicioso Mas não quero não, quero é esse mesmo Que eu vou levar Eu gostei, foi desse, é desse que eu levo Tem esse daqui, aqui é um bizinho Aqui, meu Deus do céu, aqui é um bizinho Aqui também gostou Esse daqui também gostou Vou botar menos um dedo pra baixo Pra as crianças, pra ficar feliz também É, todo mundo tem que ser feliz, não é verdade? Todo mundo tem que ser feliz Eu tô aqui só olhando as qualidades Tô aqui chegando perto das minhas Das minhas qualidades, que é minhas abobrinhas Aqui, vou ali, agora, você sabe o que eu vou fazer? Buscar meu peixe Tô doido, lascada Pra comer um peixe de fresco E é isso que eu vou fazer Eu vou lá pra perto dos peixes agora Porque eu quero ver como é que tá o preço Vou levar menos três Eu sou desse jeito Demora, mas quando eu venho Eu boto pra lá Eu boto pra tampa, tá lá pra voar Fica com Deus Um abraço a todos com Deus E fui, até o próximo vídeo Um abraço a todos com Deus Um abraço a todos com Deus Um abraço a todos com Deus